Esse sábado de carnaval com intenso trabalho aí, viu, da central de fiscalização da Covid-19 para coibir as festas clandestinas. Além do descumprimento ao decreto municipal, que estabelece parâmetros para a realização de eventos, teve muita droga apreendida no centro da capital. Em um flagrante no setor Buena Vista, chamou atenção muita gente, som automotivo e até um drone para vigiar a chegada das equipes de fiscalização. Mas mesmo com fogos de artifício ali para avisar, acabou não dando certo e os fiscais então chegaram ao local e colocaram fim a essa festa. E olha, a vara criminal da comarca de Cavalcante, na região da Chapada dos Veadeiros, determinou a prisão preventiva dos sete policiais envolvidos na morte de quatro trabalhadores rurais, no dia 20 de janeiro. De acordo com a versão apresentada pelos policiais militares, as vítimas seriam traficantes e teriam reagido a uma abordagem policial, que teria ainda encontrado grande quantidade de maconha em uma plantação. A droga teria sido destruída, sendo apresentada ao judiciário, uma pequena quantidade ali para comprovação do crime, além de armas supostamente encontradas em poder dos quatro homens. Mas, para o Ministério Público, com o início das investigações, teriam então surgido as dúvidas aí relacionadas à versão policial, então, havendo a necessidade de prisão dos suspeitos. Porque alguns deles teriam procurado testemunhas e colaboraram ali com a Justiça, o que o Ministério Público entende como nítida tentativa de intimidação e ameaça.